Boa tarde, bem-vindo ao telescópio, tudo bem? Muito boa tarde, também queria agradecer a oportunidade do Boa Tarde TVI, pelas redes sociais, é um prazer estar com você novamente aqui. Então, para continuar essa entrevista, doutor, você estava falando aqui para a gente, então, justamente a respeito, vamos dizer assim, desse período, dessas mudanças que se teve e também desse trabalho junto com a população, né? Como continuar tudo isso? Então, doutor, eu não sei em que momento realmente cortou a nossa conexão com vocês, peço até desculpa por isso, de alguma falha com essa técnica acontecer. Eu queria parabenizar, antes de mais nada, a prefeita Simone, pela importante vitória, desejar a ela e toda a sua equipe sucesso e muita coragem nos próximos quatro anos, porque nós temos desafios enormes a serem vencidos. Nós temos, tem que dar voz, tem que dar vez, tem que dar oportunidade à nossa periferia, sobretudo a essa parcela da população que hoje encontra-se desempregado, que tem pais, mães, né? Nessa lista muito ruim do desemprego e que realmente nos causa preocupação. Nós temos que preparar Itapetininga para ser realmente uma cidade do futuro, que acolha a diversidade, que realmente valorize as nossas culturas, as nossas tradições, e sobretudo tenha respeito à condição humana, sabendo trabalhar em cada aspecto, em cada particularidade, gerando emprego, gerando renda, gerando cultura, gerando lazer, gerando qualidade de vida para os Itapetiningas. É isso que é o grande desafio que eu, Maicon Estadão, penso que as gerações futuras da política terão que enfrentar, e tem que enfrentar com muita força, coragem e rapidez, para que a gente não fique realmente sempre naquela fila e na esperança de que Itapetininga agora é a bola da vez e nunca chega a nossa hora. Nós temos que realmente fazer com que essa hora chegue, mas chegue de maneira definitiva, que as pessoas, principalmente as mais carentes, sintam no seu dia a dia essa melhora. Não só de blá, 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 e não só de índices, mas sim no concreto, que realmente isso gere mais pão na mesa, mais leite, mais qualidade de vida para as pessoas, melhores moradias, enfim, percebe-se que os desafios são grandes e que tem que haver uma união de forças para Itapetininga realmente recolar, que é o que realmente a gente quer que aconteça. Muito bem. Marcos, olhando hoje para a composição da Câmara eleita agora, nós vimos uma força muito grande do MDB, que é o partido de base de apoio, o partido da própria prefeita mesmo. Olhando hoje, principalmente perdendo nomes como o seu, como nomes do candidato também Milton Nery, você vê que talvez a oposição tenha um trabalho um pouco mais difícil nesses próximos quatro anos? Então, Guto, a oposição, apesar de diminuída, realmente, eu acho que foram eleitos aí, vereadores com muito conhecimento, com capacidade, que irão nos representar. E é importante que a população entenda a importância da Câmara Municipal representar realmente o asseio da população, e nisso, Guto, a dita oposição tem um papel fundamental e muito importante. Porque, assim, há que se fiscalizar, há que se apontar ao eventual desvio de rumo, há que se apontar a caminhos alternativos, soluções diferentes, e isso a oposição, em qualquer sistema democrático do mundo, existe para isso. As câmaras municipais, que se tornam, entre as 100 equipes, como puxadinho do governo municipal, do prefeito, da prefeita, é uma câmara que realmente enfraquece todo o jogo democrático e que acaba prejudicando muito a população, o povo mesmo. Porque, sem fiscalização, sem debate das ideias, sem propor novas soluções, realmente uma parcela da população acaba não sendo reconhecida e acaba não tendo voz. E os erros acontecem, muitas vezes a malversação também acontece, e o que a gente vê hoje é que a classe política, infelizmente, com oposição e sem oposição, dá exemplos horríveis à população. Nós temos hoje uma classe política que gera muito mais desgosto, que gera repulsa das pessoas e da população em geral, claro que pelos sucessivos erros que vem cometendo o agente político. Imagine se é um estudo sem uma oposição séria, que preste atenção nas coisas e que muitas vezes aponte o erro para não deixar que ele se concretize. Então, a gente espera, desejo sorte aí, a gente tem alguns nomes, o vereador Codorna, bastante experiente, a Denise França, o Bispo André. Eu não gosto desses nomes que a gente eventualmente acaba esquecendo o nome de um e outro, acaba se chateando. Mas a gente espera que tudo isso convirja e se direcione para que realmente a população sinta a melhora na qualidade de vida. É isso que é importante no momento tão difícil da história do país, de Itapetininga, onde essa pandemia mudou todos os aspectos e todos os valores que a gente tinha. Muito bem. E, doutor Marcos, algo que chama a atenção, uma impressão pessoal, mas também acho que foi impressão de muita gente, durante essa campanha para a prefeitura aqui de Itapetininga, algumas chapas, acho que principalmente a sua, junto com o ex-prefeito Barbará, também a do Milton, com a Maria Lúcia, com a ex-vereadora Maria Lúcia, eles tiveram, de certa forma, uma chapa de parceria. Parecia que os dois, vamos dizer assim, eram duas ideias se juntando, as forças políticas se juntando, nas outras chapas parecia mais que era um nome e um vice ali, de certa forma, para compor junto, talvez para ter uma atuação mais política, mais de bastidor. O de vocês não, eram duas pessoas de capital política e eu chamo mais atenção ainda para a sua, junto com o ex-prefeito e a sua ali. Vocês tinham essa ideia mesmo, ou seja, eram duas forças políticas, dois públicos, tudo se juntando, com uma proposta única para Itapetininga? Sim, realmente, a proposta inicial, quando a gente fez essa união, foi isso mesmo. juntar a experiência e todo o conhecimento técnico do prefeito Ricardo Barbará, um pensamento um pouco mais jovem, dito sem demérito a ninguém, um pensamento mais moderno, mas em caro às causas que a gente lutou e que batalhou esses anos todos, principalmente na Câmara Municipal. no meu entender, nós saímos com as nossas propostas, cada um representando os seus ideais, mas que eram muito comuns. Isso foi interessante, os pensamentos se alinhavam muito mais do que divergiam. Então, nós pudemos ir à rua juntos, falando uma linguagem que era uma linguagem única, e que dividia as possibilidades, eu estar em lugar, o prefeito Ricardo Barbará estar em outro, com a certeza de que a gente estava levando cada qual a mensagem que representava também a vontade do outro. Eu queria parabenizar também ao Milton Nery, à doutora Maria Lúcia, fizeram uma campanha muito bonita, realmente uma campanha muito bacana, ao pessoal do PSOL, ao FUAD, que realmente foi bacana e muito importante a campanha deles na cidade. A participação das pessoas numa campanha política, sobretudo as pessoas de bem, e que têm coragem de emprestar o seu conhecimento, a sua voz, a sua disposição e força de trabalho para esse debate político, sempre tem que ser exaltado. Porque se nós largarmos sempre, deixarmos para as pessoas escolherem entre os piores, nós também estaremos sempre sendo governados pelos piores. E isso, uma democracia, tem um único caminho, que é a derrocada total de um povo sempre vai sofrer aqueles que mais carecem. Então, foi uma campanha bacana aqui em Itapetininga. Para mim, foi realmente um prazer conhecer as pessoas, debater essa nova Itapetininga que se espera, essa mudança de rumo que Itapetininga tem que dar, esse salto para o futuro, mas com responsabilidade e cuidando realmente dos anseios e garantindo às pessoas, sobretudo de periferia, aos nossos jovens, garantindo a eles esperança, para que eles saibam que o dia de amanhã pode ser e será melhor que hoje, e assim todos os dias serão melhores, e nós construiremos uma Itapetininga muito mais justa, mais humana e mais fraterna. E a campanha serviu para isso, para eu, Marcos, conhecer essa nova realidade e também para a gente debater com as pessoas esse novo momento. Muito bem. E Marcos, algo que foi apontado por algumas pessoas em certos momentos, talvez faltou, principalmente dessas duas chapas mais únicas, que tiveram uma votação mais expressiva. Nós tivemos 15 mil na votação do Milton, 10 mil, quase 11 mil na votação do prefeito Ricardo, junto com você. Você acha que talvez, se saísse uma chapa única ali, talvez fosse uma força maior? É claro que os números, se nós analisarmos friamente, eles dizem que não daria mesmo assim, mas você acha que talvez tivesse um outro clima da eleição ali, talvez uma chapa única que saísse com uma força para talvez contrapor a reeleição da prefeita? Isso sempre foi uma aposta. Nós tentamos, de todas as formas, fazer ação de eu antes da campanha. Eu acho que seria importante. Mas eu sempre sou da opinião que a democracia, ela vive desse ciclo, que não pode ser vicioso, mas tem que ser virtuoso. E para que esse ciclo aconteça, as pessoas têm que ser realmente incentivadas a colocarem o seu nome à disposição, o seu talento. Então, eu acho assim, que seria, quem sabe o resultado poderia ser diferente do ponto de vista de números, a gente chegar mais próximo da segunda, enfim. Mas, sobretudo, a gente deu mais oportunidades de escolha à população. Tiveram, as pessoas tiveram oportunidade de conhecer algumas ideias diferentes, cada candidato, né, com a sua particularidade, com a sua maneira de ver a tapetidinha. E isso, eu acredito que agora, no futuro, para o bom entendedor e para quem escuta bem, pode e deve servir de base para o futuro governo. Para que entenda o que as urnas quiseram dizer, o que elas disseram, nós temos aí quase 36, 37% da população que, de uma forma ou de outra, não participou da eleição, mas que vivem aqui, têm as suas vozes, têm as suas vontades, têm as suas necessidades e que, por um motivo ou outro, não se sentiram suficientemente inflamadas para participar desse importante momento de Tapetininga. Isso também tem que ser pensado, nós temos que entender esses números, porque a promoção que todos temos que ter é a promoção de Tapetininga e o avanço dela no tempo e no espaço, se consolidando cada vez mais como a cidade que vai capitanear a nossa região. Isso é muito importante que aconteça. Muito bem. Marcos, perguntando também para você aqui um assunto que até foi citado algumas vezes aqui, nós tivemos já entrevistas com diversos vereadores, tanto candidatos eleitos, quanto não eleitos aqui, e principalmente os dois que saíram pelo PSL, o deputado Codorna aqui, o vereador Codorna, também o vereador doutor Mário, que ficou como primeiro suplente do PSL, eles citaram também, vamos dizer assim, que teve toda uma questão dentro do próprio partido mesmo, era um partido que iria apoiar a chapa de vocês, acabou não apoiando, teria alguma coisa para comentar com a gente aqui a respeito disso, porque até foi uma mudança ali meio que em cima da hora, foi aos 45 ali, de certa forma, que eles tiveram essas notícias. Como que foi isso, Marcos? É, eu acho uma pena o que aconteceu com o PSL, de verdade, acho uma pena o que aconteceu com o PSL, independente da se iria continuar com a gente ou não, mas assim, não ouvir as pessoas que estavam aqui, não o Marcos também, mas o Codorna, aquela vereadora eleita que buscava a reeleição, e graças a Deus foi, ao Mário Carneiro, que realmente é um vereador atuante, e que tinha, tem a sua voz e deveria ser ouvido, o Célio, o Ricardo, os candidatos a vereadores, nós tínhamos ali perto de 20 ou 21 candidatos a vereadores, que nessa mudança, que unilateralmente aconteceu, e a gente respeita essa mudança, que aconteceu, via diretório estadual do município, realmente refletiu na eleição deles, eu tenho certeza que um número maior de vereadores tivessem concorrido, como a gente planejava pelo PSL, hoje nós teríamos, pelo menos, assim, minimamente o doutor Mário Carneiro também, na Câmara Municipal, quem sabe até um terceiro vereador do PSL, mas, enfim, a política é assim mesmo, a gente amadurece com isso, eu sempre penso que, penso, não, tenho por mim como convicção, que nós temos os nossos sonhos, mas os propósitos de Deus são sempre maiores do que eles, então, se aconteceu assim, é porque a gente não entende, mas era para ser assim, mas, infelizmente, muita coisa tem que se mudar na política brasileira, via reivindicização eleitoral, para que a gente possa amadurecer esse debate, e realmente torná-lo atraente e importante aos olhos da população. Muito bem, doutor Marcos, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui com a gente, parabéns pelos 10.996 votos, é uma votação muito expressiva aqui, dentro da população de Tapetininga, que mostra mesmo o carinho por você, a confiança em você, a confiança também no ex-prefeito Ricardo Barbará, reconhecimento de um trabalho que vocês fizeram aqui na nossa cidade, conte sempre aqui com a TVI, e se quiser deixar um recado final aqui para a população de Tapetininga, para todo o pessoal que esteve junto nessa campanha, fica aberta a câmera para você. Primeiro, Guto, eu quero agradecer pelos oito anos que eu passei na Câmara Municipal. Foram momentos muito importantes na minha vida, que eu tenho certeza que, com os erros e com os acertos, eu fiz sempre o melhor de mim, e graças a Deus eu saio desse momento histórico meu na política, de cabeça erguida, com a certeza de que travamos muitas batalhas, algumas ganhamos, outras perdemos, mas a gente se manteve sempre reto naquilo que a gente acredita e tem por convicção. Então, eu gostaria de agradecer aos meus colegas vereadores da primeira legislatura, dessa, pelo companheirismo, pelas lutas, por entender as diferenças, os debates. Eu queria agradecer, especialmente, a quase 11 mil pessoas que acreditaram nos nossos propósitos, mas, sobretudo, a população de Itapetininga, que é quem é o agente que mais merece a nossa consideração e todos os nossos esforços. Eu queria agradecer aos partidos que tiveram com a gente, todos os presidentes, todos os candidatos vereadores, um povo super animado, um povo do bem, um povo corajoso, que enfrentou as urnas de cabeça e vida, sem condições financeiras, muitas vezes, sem ajuda de partido, e realmente mostraram que gostam e amam Itapetininga. Eu queria agradecer ao prefeito Barbará por me permitir estar ao lado dele nesse momento importante, e um agradecimento muito, mas muito especial, à TBI, que realmente, de hoje, ao longo desses últimos oito anos que eu tenho acompanhado, é sim um instrumento democrático de mudança, de crescimento e de avanço de Itapetininga. Sem a TVI, sem vocês, Lutos, a cidade não estaria como está hoje. Eu tenho certeza disso, eu falo sem nenhuma preocupação em errar, e tenho certeza que não estou errado. uma TV séria, uma TV que ouve as pessoas, respeita as diversidades, procura a verdade, e com isso, faz e acontece junto com o desenvolvimento de Itapetininga. Então, eu sou muito feliz nesse momento de estar aqui, quero agradecer a Deus, por estar sempre caminhando comigo, a minha mãe querida, Nossa Senhora, que nunca, não me abandona, não abandona ninguém aqui, não abandona ninguém da cidade, ela sempre cuida de mim, sempre passa à frente das minhas dores, das minhas lamentações, e quero agradecer a vida, a oportunidade de estar aqui. Vou desenvolver novos projetos, eu volto, já voltei a trabalhar, que eu nunca parei, mas nesse período de eleição me afastei para a candidatura, mas já estou trabalhando novamente na delegacia, vou estar trabalhando também, quero ser voluntário da causa de mal, e saber e torcer para que os novos, agentes políticos que estão aí, façam mais melhores do que eu fiz. Quero deixar um beijo no coração de todos, muito obrigado mesmo, que Deus abençoe, especialmente a TV. Muito obrigado, Marcos, conte sempre com a gente aqui. e...